Uma conta difícil de ser equacionada Presos de sobra nas delegacias, centros de detenção provisórias e cadeias Vagas em falta em todo o sistema prisional do Rio Grande do Norte O problema voltou a ser discutido hoje pela manhã Mas dessa vez, Ministério Público e Poder Judiciário Cobraram respostas concretas do Governo do Estado Que foi acusado de omissão pelo desembargador da Corregedoria de Justiça Cláudio Santos, diante da atual situação A partir de agora, eu acredito que precisam ser delimitadas as responsabilidades dos gestores E pedimos também para que o Governo do Estado apresente à sociedade Não é a Corregedoria, não é o Ministério Público, é a sociedade do Potiguar Quais as medidas que estão sendo tomadas para, pelo menos a curto prazo Sejam minimizados essas questões de superlotação e de maus tratos que estão ocorrendo nas prisões do Rio Grande do Norte Também pedimos para que seja apresentado o planejamento do setor penitenciário do Rio Grande do Norte Também sabendo por que não está sendo cumprida a determinação judicial no sentido de não ter mais nenhum preso nas delegacias O que está sendo desrespeitado Em um documento de três páginas enviado ao Secretário de Segurança Pública e Defesa Social Aldair Rocha O Corregedor cobra medidas a curto, médio e longo prazos para a situação desumana a qual os presos têm sido submetidos Os órgãos do Poder Judiciário também questionam o não cumprimento da ordem judicial Que determina a retirada imediata de presos das delegacias Eu diria que nos últimos 10, 12 anos a única coisa que foi feita foi um pavilhão que não existe Que não começou a funcionar e a cadeia de Nova Cruz Então o número de vagas abertas foi ínfimo O Estado transformou carceragens de delegacia em presídios sem dar nenhuma estrutura O Estado diz que não conseguimos abrir tantas vagas no Estado de Aplica Como transformaram o xadrez que existia em penitenciária Isso não funciona E o problema da superlotação no sistema penitenciário acaba atingindo também a polícia civil De acordo com dados dos direitos humanos, dos 200 homicídios cometidos em Natal só nesse primeiro semestre Apenas 5% tiveram o inquérito concluído Nós temos uma crise de identidade do sistema penitenciário e temos uma crise que trava o funcionamento da polícia civil Se nós pegarmos as quase duas centenas de homicídios cometidos em Natal no ano de 2011 Menos de 6% desses homicídios tiveram o inquérito concluído e remetido à Justiça e ao Ministério Público com indicação da sua opria Obrigado! 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 Obrigado!